Você sabia que Porto Ferreira é uma cidade turística e recebe lojistas, pessoas de toda parte? Ela acomoda mais de 200 lojas e fábricas no ramo da mesa posta, artigos de festa e decoração e muitas cerâmicas. E eu separei pra você um top 3 dos hotéis que eu me instalei em Porto Ferreira. Então vem comigo assistir esse vídeo. E em primeiro lugar no top 3, Hotel Sheffer. Ele é maravilhoso, gente. Você vai encontrar um bom atendimento, ar-condicionado, cama box, frigo bar, chuveiro pressurizado, internet, wi-fi grátis, telefone LED a cabo, tá? E tudo isso, gente, com precinho de casal R$ 200,00 e solteiro R$ 110,00. Mas lembrando que esse preço é provisório. Ou tanto você pode ter uma promoção no dia que você for se instalar, ou pode ser também que aumente o valor. Então é importante que você ligue antes, tá? Você também vai ter direito a um café da manhã reforçado, totalmente gratuito. Também você vai encontrar um estacionamento amplo pra que você possa colocar seu carro com tranquilidade. Pra que você possa fazer as suas compras. E nesse hotel você tem a opção de escolher o quarto de solteiro, que é o Single Deluxe. Ele acomoda uma pessoa, tem uma cama de solteiro também, ar-condicionado split, frigobar, cama box, chuveiro pressurizado, wi-fi, internet grátis, telefone TV LED a cabo. Anota o endereço Rua Coronel João Procópio, 22 Centro, Porto Ferreira, São Paulo. O telefone é o 19, o prefixo 3581-2866. Também, 193581-2582, WhatsApp 19999-224445. Ele não fica tão próximo da Rua das Lojas, mas na minha opinião, esse tá em primeiro lugar. E eu super indico você que quer conforto, quer comodidade e quer tranquilidade. Esse hotel, na minha opinião, é o melhor. E no top 3, o segundo lugar, Hotel Charles. Ele é maravilhoso, tá? Anota o endereço. Avenida Engenheiro Nicolau de Vergueiro Forges, número 1711, Porto Ferreira. Telefone 193585-8800. Você também vai ter a opção, tá? De escolher entre casal e solteiro. Os quartos, sendo que o casal R$200 e o solteiro R$150. E você vai encontrar as comodidades. Wi-Fi gratuito, estacionamento gratuito, café da manhã ar-condicionado, tá bom? O idioma é o português. Os quartos também tem ar-condicionado split, banheiro privativo e chuveiro. Anota aí o horário de check-in, 14 horas e check-out, meio-dia. E não esqueça, vou deixar tudo na descrição do vídeo pra que você possa anotar direitinho. E quando você chegar em Porto Ferreira, você antes disso, liga para o hotel, faça a sua reserva antes. Certifica-se também do valor das diárias pra que você possa se instalar com tranquilidade e não ter nenhum tipo de surpresa. E você também vai contar com um café da manhã reforçado com uma variedade enorme de alimentos, entre sucos, cafés, chás, iogurte, bolo, pães, frios, tudo isso para que você venha se sentir acomodado e feliz neste lugar. Então eu super indico. E não esqueça de dizer que você veio do canal Michelle e Angelo. Esse hotel, ele não fica também próximo à Rua das Lojas, mas não é tão distante assim, mas vale super a pena. É um hotel limpo, organizado, eu gostei bastante, fui bem atendida, atendeu muito bem as minhas necessidades e eu voltaria novamente. E no top 3, em terceiro lugar, hotel El Gariho. Por que eu indiquei ele em terceiro lugar? Porque esse é um hotel bem mais simples, tá? É um hotel também que vai atender as suas necessidades. Necessidades maravilhoso. Você tem a opção de escolher o quarto com ventilador ou ar-condicionado. O casal tá 180 e o solteiro 145. Me refira aos quartos. Anota também o endereço. Avenida João Martins da Silveira Sobrinho, 2897, Porto Ferreira. Tá bom? Então, você anota também o telefone. 19, prefixo 9358-92383. A localização desse hotel é na rua das lojas principais. Pra você que quer comodidade, pra você que não quer andar muito, esse hotel é o mais indicado. Você também vai contar com as comodidades, Wi-Fi gratuito, estacionamento, café da manhã. A opção de escolher o quarto com ar-condicionado ou ventilador. Mas quer uma dica? Escolha com ar-condicionado. Vale muito a pena você pagar mais um pouco, porque o calor é intenso na cidade. Parece que ligou o maçarico. Então, pra que você tenha uma noite tranquila, para que no dia seguinte você venha ter bastante disposição. Então, vale muito a pena você escolher um quarto com ar-condicionado. E o café da manhã também é bem legal, bem bacana. Contando aí com uma variedade de alimentos. E não esquece, hein gente. Fala que você veio do canal Michelle e Angelo. E eu espero que você faça uma ótima viagem. E também tenha uma ótima estadia na cidade. E faça bastante compras. E saia de lá com um sorriso estampado no seu rosto. Deixe o seu curtir. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Me segue no meu Instagram. Dicas de Porto Ferreira. Um beijo. Tchau. Tchau.